Olá pessoal, e um possível segundo planeta pode ter sido descoberto na área de Próxima Centauro. Vamos saber dessa história com cuidado? Vem comigo! Essa imagem aqui é uma concepção artística de Próxima B, o exoplaneta que orbita a anã vermelha Próxima Centauro. Próxima B pode ter uma vizinha. Astrônomos acabam de detectar um candidato a planeta no mesmo sistema. Próxima C é apenas um nome candidato, por enquanto. O mais próximo exoplaneta próximo à Terra pode ter um vizinho. Os astrônomos detectaram um candidato a planeta circulando a estrela Próxima Centauro, uma pequena anã vermelha que fica a apenas 4,2 anos-luz de distância do nosso sistema solar. Próxima já é conhecida por ter em sua órbita um mundo quase do mesmo tamanho da Terra, o já famoso Próxima B. Assim, o provável nome desse novo será Próxima C. É muito importante frisar que ele é apenas um candidato a planeta, disse Mário Damasso, da Universidade de Turim, na Itália, durante uma apresentação no dia 12 de abril deste ano, em uma conferência na Universidade da Califórnia, Berkeley, que foi transmitida ao vivo. Essa descoberta foi constatada durante observações de Próxima Centauri, feitas pelos pesquisadores através do High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher, que, traduzido livremente, seria um buscador de planetas de alta precisão por velocidade radial. O HARPS, que é a sigla para High Accuracy Radial Velocity Planet, que se encontra instalado em um telescópio no Observatório La Silla, no Chile, observa pequenos movimentos estelares induzidos pela força gravitacional dos planetas em órbita. Os dados dos instrumentos ajudaram a descoberta de Próxima C, assim como muitos outros exoplanetas também. Próxima B circula a zona habitável de Próxima Centauri, aquela faixa exatamente no lugar onde poderia existir um mundo com água em sua superfície. Ainda não é certo se Próxima B poderia realmente desenvolver vida assim como a Terra. Por exemplo, o exoplaneta aparentemente tem a órbita lacrada, ou locket, como é dito em inglês, e se assim for, tem um lado sendo o dia o tempo inteiro e um outro lado gélido, escuro. Além disso, os flares, ou seja, as emissões de Próxima Centauro, podem ter arrancado a atmosfera do planeta há muito tempo atrás, dizem alguns cientistas. Debates sobre habitabilidade, aparentemente, não irão confirmar que isso acontece com a Candidata Próxima C. Esse Candidato a Mundo, que tem uma massa mínima, mais ou menos seis vezes a massa da Terra, orbita Próxima Centauri a aproximadamente 1,5 unidades astronômicas de sua estrela hospedeira, e é provavelmente muito frio. A sua temperatura coiscilaria em torno de menos de 232 graus Celsius. Essa distância também torna muito difícil a observação desse provável novo exoplaneta, e ele também estaria bem distante da zona habitável de sua estrela. Essa pesquisa ainda está sendo analisada, e ainda não foi aceita pelos pesquisadores que a estão analisando. De qualquer forma, os pesquisadores continuam buscando dados do Harps em uma tentativa de confirmar a sua descoberta, inclusive com a possibilidade de utilizar outros instrumentos, como Gaia, por exemplo. De fato, se Próxima C existir realmente, Gaia seria capaz de detectá-la, dizem os pesquisadores. Bom, essa é a notícia que eu tinha que trazer para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos, deixem o seu like, inscrevam-se no canal. Um abraço e tchau, tchau. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.